Bom dia, glamurosas. Vamos ao supermercado, mais precisamente ao Lidl, porque eu não tenho nada, nada em casa. Zero mesmo, praticamente. Tenho a ti em casa, mas eu a ti não posso comprar no Lidl. A ti tem-te sempre em casa, também tenho a ida em casa. Nem uma pecinha de fruta há em casa. Então a gente vai ao Lidl ou ao Lidl. Mas não há peças. As peças são feitas de metais. As peças são feitas de metais, sim, não. Costuma-se dizer que há fruta, chamar a fruta de peça. Não sabias? Sabia. São peças de fruta. Não sabia, fica a saber, meu amor. Eu já sabia disso. Pronto, ainda de bem. E, entanto, eu me estava a dizer, não tenho nem uma peçazinha de fruta. Há uma mini laranja já, meio que pó podre. E a gente vai ao Lidl. E não sei se é o Adilés. Não tem que ver. Talvez para ir buscar o pão, porque há um pão que eu gosto de Adilés. Mas vou tentar filmar um bocadinho para vocês. Fazer umas comprinhas de supermercado. Vou aproveitar hoje que tenho que fazer umas comprinhas assim um bocado maiores. Lá no Lidl vou tentar filmar um pouquinho. Agora vou desligar, porque estou aqui na montanha e tenho que ter muito, muito cuidado. Chegámos no Lidl e comprim as comprinhas da semana, porque antes comprava um mês. Mas agora compra a semana. Enquanto eu acho que o lanche está aqui, levamos filho. Está duvido. Espera aí. Tchau. 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 É o La Farfue. Cá em cima é o primeiro andar todo, todo, todo. Olha que gira essa churrasqueira. O André quer comprar uma churrasqueira, mas acho que é assim, não. Mas é mais engraçado. Isso é mais tipo que varanda, sabes? Para quem tem assim uma varanda. Mas também dá para pôr no jardim, não é? Porque ali dá para pôr no jardim. É mexicano. É, mas a mesinha gira para o jardim. É aqui que nós vimos comprar. É aqui que nós vimos comprar sempre, quando nós arranjamos o jardim. É aqui que nós vimos comprar as decorações para o jardim e tudo mais para muita coisa. Estes quadros aqui bem giros. fazem-lhe pôr ou na cozinha ou na sala, com imagens. Tem este aqui dos talheres. Este aqui é muito giro para pôr na cozinha. Acho muito giro. E este aqui também gosta. Olha este aqui. que diz coquetel, que diz coquetel, margareta, muito giro. Aqui tem o alfabeto e os números. Diz, filha, eu quero uma flauta para brincar, mas eu não vou achar. Home sweet home. Queres uma flauta? Sim, mas eu não vou. Eu queria comprar estes quadros. Lá para o quartinho do Valentim. Tipo, assim, este amarelo, o verdinho e o azul, porque o quarto está todo neutro. E acho que destacava lá bem, assim, um azul, um amarelo, um verde e um azul. Assim, acho que ficava lá giro. E depois, aqui dentro, colocava umas imagens bonitinhas, tirava da internet e colocava umas frases ou umas imagens. Acho os quadros um pouco caros, porque eles, ó, custam 8,60€, quase 9€. E acho os caros. Aqui a escuridora é só coisinhas para nós fazermos em casa. Tipo, faz-te o mesmo, do It Yourself, é só coisinhas dessas. Eu compro aqui muita coisa para fazer aqueles vídeos de faz-te o mesmo. Ó, estes tecidos. Sim. O que é que eu costumo comprar das velinhas? Esta aqui, da Índia. Aqui. Hum, se vocês conseguissem sentir o cheiro, para mim é melhor. Depois, esta aqui da Caipirinha. Também é boa. Também gosto desta. Mas aquela rosa da Índia, para mim é a melhor. Mas agora não vou levar, porque eu tenho lá em casa. Um frasquinho deste é que eu preciso levar, para eu pôr no... Aqueles pauzinhos que cheiram bem. Isso aqui é muito isso. O cheiro é bem muito. Este cheiro é rosa. Qual é o melhor? Olha, este é de baunilha. Acho que vou levar este. Isto é que é baunilha? Não. É muito intenso. Vê lá este aqui. Abre lá este. Cheira lá. Vê se isso cheira bem. Aqui é a Acción em bastón. E mexe. A outra também, bem maior. E acho que depois, se é maior, logo tem mais coisas. Mas como esta fica aqui, bem pertinho de nós, já vale. Aquela nós vamos. Sim. Com almofadas lindas. Vão pôr lá na minha sala, com esta mantinha branca. Vai ficar o máximo. Aqui. Estas asus nexões e coisas lindas. Olha, ainda. Que paixão. Que paixão. Olha, eu gosto disso. Pronto. Pronto. Finalmente chegámos da rua. Chegámos no supermercado. Estamos... Eu estou. E o Valentino, de certeza, que também exaustos. Porque olhem a quantidade de coisas que eu trouxe. E era para ser só por uma semana. Mas... Nós fazemos as compras à semana. Mas eu não tinha nada. Nada em casa foi mesmo... Cheguei mesmo ao limite. Sabem porquê? Porque eu não apetia sair de casa para ir comprar. Não me apetia. Pronto. Era isso. Eu dividi aqui na mesa as coisas. Porque aqui eu comprei no Lidl. Todas estas coisas foram do Lidl. E no Lidl gastei à volta de 117 euros. E deste lado... Eu comprei numa mercearia que há ali em Vils. Que eu gosto de comprar ali também produtos que... Que não há no Lidl. E outras coisas que eu prefiro comprar ali naquela mercearia. Que também é bem baratinha. Inclusive até... Do Lidl como sempre. Eu já procurei nem encontro talão. Desta mercearia até encontrei. Mas... Eu não posso... Não vou estar a dizer o preço. Porque a gente nunca mais vai sair daqui. Eu vou ter que andar aqui. Bem, bem, bem à procura. Não é? Portanto eu vou só dizer mais ou menos o que é que eu comprei no Lidl. O que é que eu costumo comprar. Estas delícias do mar eu costumo comprar no Lidl. Porque são... São muito boas. Eu gosto muito destas delícias. As lasanhas. Também gosto muito das lasanhas do Lidl. Eu compro sempre uma... Uma pequenina e uma grande. Que anda... Alguns por aqui. E agora não sei onde. Mas é destas. Do Lidl. É esta pequenina. E é uma outra grande. As carnes. É tudo à volta de 5 euros. A embalagem. Tirando destas duas costeletas. Que é 2 euros e qualquer coisa. O resto é... É tudo à volta de 5 euros. E nós cá em casa. O que costumamos comer é muito peito... Carne de frango e de peru. Assim. Não é costume comprar muita coisa de vaca. Nem muita coisa de corpo. De corpo. Nem muita coisa de porco. Estes bifinhos de frango. Também. Estas petadas. Que já vêm temperadas para um acaso. Tipo que alguém chega de repente. A gente mete uma grega e são super saborosas. Elas têm ananás no meio. São de frango também. Às vezes no Lidl. Encontra-se aquelas promoções que se chamam o Pec Família. Eu não sei como é que é em Portugal. Mas aqui a gente encontra. E encontramos pelo mesmo preço. Mas mais quantidade. Ou seja, 5 euros à mesma. Mas mais quantidade. Então, normalmente estes lombinhos. Eu compro só vêm 6. E aqui vêm, sei lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vêm uns 15 lombinhos. E a gente paga o mesmo preço. Estas amêijuas. Eu também costumo comprar lá. Porque eu gosto muito de fazer comida com amêijuas. Os feitinhos de frango. Este salmão. Só gosto deste. Desta caixinha azulão. De uma caixinha preta também. Mas eu só gosto deste. Porque é mais salmão. Outro tem, assim, um pouco de coisinhas mais pretas. Assim, mais pau pretinho. E eu gosto mais deste rosinho. Compre estas postinhas de pescado também. Que é bom para fazerem molho de tomate no forno. Com batatinho de cozida. E esta fricadela. Aqui chama-se fricadela. Aquelas salchistas que têm, assim, um gosto meio que esquisito. Comer filha dói. Isto também para último caso. Para pôr na grelha. Ou mesmo fritar. É... Mais um pack família. Vocês vêm aqui. Ou family pack, no caso. Também... Esta é a carne moída. De porco. Que eu gosto de fazer tipo empadão de carne. E gosto de misturar com carne de vaca e carne de porco. Mas, quando apanha estas promoções. Que é de carne de porco. Eu trago somente assim. E custou também 5 euros. À volta de 5 euros. Mas é bom estas promoções do Lidl. É muito bom. Lá também gosto de comprar as almôndegas. Que o Martim, ele gosta muito. Ele adora almôndegas. Ele come almôndegas todos os dias. Mas, ele só gosta destas. Não há outras. E de umas que eu também compro no Dilless. Perninhas de frango. E franguinho. Frango é 2 euros e qualquer coisa. Estas bolachinhas. São ótimas. São bolachinhas de manteiga. Parece Waffles. Mas, elas são bem durinhas. O André adora levar para o trabalho. O Martim adora comer. Eu também já gosto. Antes não gostava. Agora, também já gosto. São muito boas e custam a volta de 2 euros e qualquer coisa. Né, filho? Não gostas muito destas bolachinhas? Gosto. 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 Estas integrais. Porque a gente também precisa de comer coisa saudável. Estas... Comprei estas bolachas integrais. Acho que integral foi só o que comprei, não foi? Estas com o Martim gosta. Eu também gosto. Aqui é a parte dos doces. Também tem que haver uns docinhos cá em casa, né? O Kinder Delice. Que... Eu sou apaixonada por isto. E esta torta. Que tem creme. De não sei o que é por dentro. Porque ainda nunca comprei desta. E diz aqui qualquer coisa que eu não entendo o que é que é. Por isso eu vou experimentar. E depois digo se é boa. O Cerealac... Muita atenção aqui no Luxemburgo às pessoas que estão aqui. Porque... Este Cerealac é aquele grande. É aquele que traz dois pacotes lá dentro. Que custa... 5 euros e qualquer coisa. Ou 6 euros e qualquer coisa. Não lembro bem. Mas... Nos supermercados normais. No Dileze. No March. Nas mercearias mais portuguesas e não sei o quê. Aquela caixinha pequenina. Custa 5 euros e tal. É o preço desta grande. Por isso é que não compensa comprar nesses supermercados. Mas vale ir ao Lidl e trazer logo de lá. Mesmo o Neste 1. O Neste 1 também encontra os 2 euros e tal. No March. E lá encontra o 1,69 euro. Polpa de tomate. Baratinha, baratinha. 33 centímetros. E é muito saborosa. Este pão também é muito... Eu costumo comprar também. Eu congelo. Aliás, eu compro muito pão logo para a semana toda e congelo. E vou tirando à medida porque o pão descongela rápido. E isto é só pôr no forno e acabar de cozer para aí 10 minutinhos e fica cozido. Fica muito bom. Saladice quentinho. É muito bom. Como vocês veem, eu compro logo muitos e congelo. Estes iogurtes naturais para comer com o Wesley. Não sei se vocês acharam o que é que é. Tipo uns cereais assim saudáveis. Muito saudáveis. Isto é iogurte natural. E como sou só eu que como um dá-me para muito tempo. Tá bom. Aqui é patê. Patê de atum. Patê de delícias do mar. Normalmente é o André mais que come isto. Eu também costumo fazer cá em casa. Em vez de comprar. Mas para fazer as chantes dele da mente de trabalho. Às vezes com só um ovinho e com uma cebola. E já fica muito bom. Estas bolachinhas são muito boas aqui com o chocolate branco por cima. E tem fruta por dentro. Adoro. São muito boas. Estes coisinhas para a casa bem. Também são do Olito. São super baratinhos. E fazem o mesmo efeito que os outros. Normalmente é costume trazer dos cor-de-rosa. Mas já estou um bocado farta dos cheiros. Então vou trazer. Trouxe deste azul. Mas. Não sei o cheiro. Não sei se. Não me arrependei. O meu. Amaciador. Que não pode faltar nunca cá em casa. Que é o Silan. Posso comprar de outros. Usar de vez em quando outros. Mas este tem que ter sempre. Nem imagino o cheiro que isto deve ter na roupa. É ótimo. 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 Eu adoro. E este limpa-vidro também é super baratinho. Mas limpa. Mesmo. Muito bem. Espera. É muito molígua. O Martim também já está aberto. Porque a gente já deu aqui um assalto. Estas bolachinhas. Batatinhas. Eu não sei o que é isto. Do. Do Ted. Filha. São muito boas. Para sóstias. Aquelas coisas que servem no restaurante chinês. Não é? Hum. Hum. Quem não gostava. Mas agora gosto. Depois da Ana Mercearia. Este leite da Mu. Que é um. Para mim é do melhor. Para mim não. Para onde? Quem não gosta de leite. Para o André e para o Martim. É o melhor leite daqui. Este é o Luxley. Eu compro logo muito. Porque vocês já estão bem a ver. Eles bebem muito leite. E isto dá para pouco mais de uma semana. Esta caixa são. Doce pacotes de leite. Na Mercearia também trouxe este coisinho para fazer sopa. Que já vem tudo preparado. É só jogar na panela. Descascar. Jogar na panela. Contra a pressa. Faça sopa. E pronto. Comprei estas espardinhas de frango lá na Mercearia também. E esta carne picada para fazer espargueta à bolonhesa. Porque eu não gosto da carne de vaca de olivo. Não sei porquê. Não gosto. O sabor não aumenta. Então compro sempre lá na Mercearia. O papel de cozinha da marca Vini. Que é uma marca super baratinha também. Não vale a pena estar a comprar. Mas de marca cara. Compre estes douradinhos da Eagle. Porque os outros parecem que não. Estes sempre ficam mais estaladizes. São um bocadinho mais caros. Mas ficam mais estaladizes. Parece que não os outros vão acabar por ficar molos. E depois o Martim não gosta. Não come. O meu vizinho está limpando o quintal. Sim, é que é vizinho. Vem a limpar o meio também. O meu vizinho está limpando o quintal. E dizia-te limpar o meio também. Porque a Niki está lá fora a brincar. E apanhou um coiso de toalhitas. Um pacote de toalhitas. E estrafalhou tudo. E está a começar a ficar vento. E as toalhitas andam no ar. E estão toalhitas no quintal do meu vizinho. E o meu vizinho está a apanhar-las. Mas a culpa é do André. É porque ele vai limpar o quintal. A apanhar a caca da Niki. E deixa lá as toalhitas. E ela apanha-as. E estrafalha tudo. Bem. Voltando. Focando. Sinora. Estas latinhas de atum do bom amigo. Não do bom petisco. Bom amigo. São um bocadinho mais leitinhas. E são muito saborosas também. Latinhas de cogumelo. Da Compala. É uma leitinha portuguesa. Que tem produtos portugueses. Os hamburgueses. Os alemães. Os belgues. Sei lá. Tem um monte de coisas. Isto é natas. Que nunca experimentei. Vou experimentar agora. Porque são mais baratas. E eu trouxe para ver se faz o mesmo efeito das outras. Álho francês. Para fazer álho francês à brás. Este coisinho é Nutella. Quer dizer. É imitação de Nutella. Mas. Se vocês experimentarem. É. O gosto é tal e qual. E não vale a pena estar a gastar. 4 euros. Num boião de Nutella. Só por dizer que tem que escrever Nutella. Se este não se nota a diferença. E a prova disso. É o Matinho. O André. Que eles adoram. E eu pus no pão. Sem eles saberem as primeiras vezes. E ninguém reclamou. E agora até preferem este do que o Nutella. Ainda bem. Graças a Deus. Tem que ter muitas folhetas que se caem em casa. Por causa do Matinho. Mesmo por causa nossa também. E por causa da Niki também. Estas folhetas lá na Mercíria também são baratas. A pasta de dentes que o Martim gosta. Esta é dos Rallits. Esta manteiga. Também é baratinha. Mas esta é só para mim e para o Matinho. Porque o André come daquela do colesterol. Porque ele dá um bocadinho de colesterol. Um bocadinho. Um bocadão. Tinha colesterol elevado. E ele tem que comer da outra. Este pãozinho também para o André levar. Integral para o André levar para o trabalho. Com o Santos. O Matinho também gosta dele. Umas tostas. Um pão rico normal. Aqui é peros. Peros e laranjas aqui deste lado. E agora. Vê a parte difícil. Que é arrumar tudo isto. Gosto de ir às compras, mas não gosto de arrumar. Gosto de lavar a louça, mas não gosto de guardar. Gosto de passar a ferro, mas não gosto de arrumar. Complicado. Acho que vou deixar para o André. Pois. Vê-te se ocupar, não faz nada. Diz lá isso outra vez. Pai da página, filho. Coitadinho. Faz chilo. Ajuda-me. Estou brincando. Não vou nada deixar para o André. Coitado. O moço chega desgraçado do trabalho. Às tantas da noite. E ainda vindo a lhe dar este trabalho. Não é? Pensando nisso. Que raio? Esposa era eu. Se fizesse uma coisa dessas, não é? Como vocês viram. A gente entrou também a várias lojinhas. Do Farfú. Do Acción. Eu comprei algumas coisinhas no Acción. Mas eu vou deixar as coisinhas que comprei no Acción para mostrar-me um vídeo de comprinhas para o lado. Que estou a juntar algumas coisinhas. E não vou estar também a juntar aqui porque depois fica muito, muito grande. Então é estas as comprinhas que normalmente quase todas as semanas eu faço para casa. Parece agora que estão um pouquinho mais a exagerar. Porque como eu disse, eu não tinha mesmo nada. Cheguei mesmo ao limite. E eu tinha mesmo que comprar tudo. Por exemplo, para a semana eu já não vou comprar douradinhos. Eu já não vou comprar papel de cozinha. Já não vou comprar tomate. Já não vou comprar... Bem, assim, muita coisa. Já não vou comprar muita coisa variada de carne. Se calhar mais um pé com o outro. Tem a entender, né? É isso. Um grande beijinho. Tchau. E até a próxima.